Se você for contratar uma pessoa que nunca errou, não contrate. Só contrate pessoas que erraram e contrate a que errou mais. Isso é dado nesse universo que você está falando, porque se você não erra, você não aprende, se você não erra, você não se joga, se você não erra, você não é empreendedor, você não é corajoso o suficiente para entrar no lugar que você estava falando, que é o lugar desconhecido. E eu acho que esse é o papinho, entre aspas. Algumas pessoas podem ser convencidas disso. Quem precisaria efetivamente ser convencido disso é o gestor principal, que vai deixar você errar, que vai te dar a costa quente, para você não ser despedido. Uma das ferramentas que eu vejo interessantes para lidar com isso é tirar a área de inovação de dentro da empresa, de qualquer empresa. Então, aqui vocês estão tendo a coragem de fazer isso aqui dentro, porque você com certeza tem carta branca de muita gente. Mas é o que você está dizendo, não é sempre assim, aliás, não é, em geral, nunca assim. Então, tem um conceito que se chama de speedboat, que você tem um navio enorme e você precisa fazer alguma outra coisa, você manda um barquinho pequenininho, você não manda um navio grandão. E se der errado, você perdeu lá 10 pessoas e não tirou o navio da rota. Eu acho que sair, e isso as empresas grandes todas fazem o tempo todo. Então, a Google não faz inovação dentro da Google, faz na Alphabet. E outra empresa, em outro lugar, físico, de preferência, longe, para não dar para pedir para você vir aqui e parar o que você está fazendo, que é uma coisa que é elucubrativa, que não tem ainda uma entrega, para ajudar a nos parecer porque a pessoa está passando mal e saiu e ficou um buraco. Então, é longe, não dá para você vir a pé. Essa que é um pouco do conceito de onde fazer inovação. Mas acho que são essas duas facetas. Uma é cultural, é o convencimento de quem... É o entendimento pelo ecossistema de que quanto mais você falhar, melhor. É claro que você tem que entregar. Mas que falhe, errar, faz parte do processo. O risco é elevado. Quanto mais disruptivo, maior o risco. Então, esse discurso tem que estar presente, tanto na sociedade como em quem está encampando isso, senão nem começa a fazer. E eu acho que pedi um lugar separado para você fazer isso sábio, senão você é contaminado imediatamente com as urgências do sistema. É uma nova missão para você, meu Gustavo. Obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não se acanhe. Temos mais um inscrito. Peço por gentileza que se identifique antes de fazer a sua contribuição. Bom dia. Meu nome é Marcelo. Eu sou do setor regulado. Eu queria fazer uma consideração para a Anvisa. Eu elogio também uma pergunta para o doutor Paulo. Para a Anvisa, eu acho que o desafio é importante. Vocês têm apresentado evoluções muito importantes para o nosso setor. Mas, junto com isso, desde o último evento, que eu também participei, vem um desafio importante, porque essas tecnologias que a gente fala sobre inovação, elas trazem consigo soluções que perpassam e transpassam a Anvisa. A gente está em uma fase agora de juntar documentos para apresentar um projeto novo para vocês, só que a gente está parado na Anatel, não na Anvisa. Porque essas tecnologias vão exigir problemas que não são da Anvisa. E a Anvisa se esforçou muito, fez convênios internacionais, mas outros órgãos não. E a gente tem tido dificuldades sérias, porque, aparentemente, as empresas que a gente consegue conversar fora entendem meio como cópia o que a gente está querendo fazer. Abrir soluções, mostrar engenharia, é bem complicado. Então, queria considerar isso bem importante, o papel da Anvisa, nesse intercâmbio. E para a gente é um apoio que será necessário. Para o professor, a gente foi convidado, no fim do ano passado, no encerramento de uma universidade federal, para poder participar de um fórum sobre inovação. E a sensação que me passou é que a academia está mais com medo do que com expectativa. Eu gostei muito da palestra do professor da Unicamp, daqui do último evento, dizendo que a separação será entre os que dominam e os que não dominam a tecnologia. A academia está preparada para isso? Ela está querendo se preservar? Toda preservação em ciência, normalmente, é suicídio. Mas é uma consideração que eu queria colocar. Obrigado. Infelizmente, está sendo gravado. Mas só pegando do fim para o começo, a gente tem uma doença ocular que se chama blefarite seborreica, onde a gordura fica presa na pálpebra, porque a gordura é meio dura. Ela fica presa na pálpebra, a gente tem que ter sol, calásio, ordeolo. Exatamente porque a gente está guardando a gordura, que é um alimento para bicho maravilhoso. Então, o que a gente tem que fazer é circular, sair. É exatamente isso que você está falando. Você queria falar mais alguma coisa? Só porque eu esqueci de completar uma coisa importante. A gente, no processo de fazer essa inovação que a gente está trabalhando, a gente convidou quatro universidades para participar. Acho que é bem importante a gente ter o conhecimento científico, já que a gente está lidando com saúde. A resposta de três foi muito curiosa. A gente vai ter que estudar tudo de novo. e isso me chocou um pouco. Porque não tem muito jeito. A opção, a outra, é ficar de fora do processo. E ser usuário, como o professor... Esqueci o nome do professor que falou da Unicamp aqui da última vez. A gente vai ser usuário, a gente não vai ser desenvolvedor desse jeito. Eu acho que a universidade está se preparando, vai ser politicamente correto. Mas ela não tem isso no seu DNA. E eu acho que a universidade brasileira, aí é uma crítica minha, ela hoje pena muito pela indissociabilidade de pesquisa, assistência e ensino. Esse modelo, que é o modelo aí que vem, de Bolonha e aí vai, ele funcionou bem. Eu sou formado em uma universidade maravilhosa, a USP de Ribeirão Preto, onde o ensino, pesquisa e assistência ficavam grudados. O custo disso é inviável. Para começo de conversa, as condições disso acontecer são improváveis. Teve uma no planeta que aconteceu, nenhuma outra no Brasil conseguiu fazer isso. Então, perseguir essa meta, esse inimigo invencível, hoje em dia eu tenho uma certa dúvida. E nas universidades você não tem outra opção. Você não pode fazer pesquisa só, que seria um pouco da vibe de quem está mais preparado para a inovação. Então, na hora que você tem que dar aula e fazer extensão, e também fazer pesquisa e aí fazer inovação, forçar um pouco a barra num ambiente que não é um ambiente que foi criado para isso. A cultura não está nesse lugar. Então, a minha visão hoje é que a universidade tem que ser usada cada vez mais em fases muito específicas do processo. Não sei se são iniciais, porque ela pode voltar na ciência da implementação, mas em fases onde ela de verdade agrega valor, onde ela não atrapalha. Tem espaços onde a presença do ente, principalmente público, ele é um lentificador do processo, igual ele falou, ele volta três casas para trás, quando você já está três casas para frente. Eu acho que o segredo de quem trabalha nessa área é identificar o que você precisa e quando. São inúmeros atores. A universidade tem seu papel de dar know-how, de eventualmente dar laboratório, metodologia científica, isso vale para tudo quanto é canto, mas ela não é de A a Z, muito pelo contrário. Ontem, na discussão com o Incor, a conversa era até, não era nem da universidade, o Incor é gozado, ele talvez responda um pouco isso, o Incor é um instituto de cardiologia, que todo mundo acha que é da USP, mas não tem muita coisa a ver com a USP, não, tem um acordo só com a USP. É um hospital em um terreno da prefeitura. Então, o que tem a ver com a USP? Nada. Mas tem um monte de gente da USP que trabalha lá, entre aspas, é da USP. É uma ideia esperta do Zerbini na época, que foi fazer um instituto que é isolado, que tem o melhor que a universidade pode dar, que são as pessoas. E lá se faz pesquisa, e lá se desenvolve produtos, e lá se dá pouca aula. Quem é atendido, é revertido de algum jeito para análise de dados, paciente para clinical trial, entendimento de como funcionam processos. Então, tem toda uma lógica por trás de um instituto de pesquisa e de atendimento quase para a pesquisa. Claro que atende muito mais gente do que a pesquisa. Tanto que na mesa do diretor está lá uma horta dissecada em vidro e uma alteração genética. Ele é um geneticista que foi descoberta por eles, que quem tem essa alteração genética tem mais a neurisma dissecante da horta. Então, tem esse lugar que eu acho que é um lugar da universidade em si. A conversa ontem sobre a FAPESP, então, nem foi da universidade, mas foi da fundação de pesquisa, é que a fundação de pesquisa dá muito pouco dinheiro para empresas nascentes, para startups. Milhão e meio não é pouco para a gente, mas é pouco para quando você quer ir a mercado. E a gente fica repisando a história até onde a gente tem que ir nesse processo de inovação. Vamos desde o comecinho, desde a iniciação científica, preparar o empreendedor para o futuro, aí ele vai ter ferramentas, aí ele vai entrar nas empresas, aí ele vai ter bolsa, ele vai fazer mestrado na empresa, ele vai fazer doutorado, depois você faz o pós-doc, depois vai ter a sua própria empresa, aí a gente vai financiando. Aí vamos financiar também produção, vamos financiar lote piloto. E o que o Kriger, o diretor, falava? Falava assim, uma das métricas para mim do sucesso é quando a FAPESP vai embora. É quando a turma se desliga disso e vai para um outro lugar. E o outro lugar é, por exemplo, a tal da Foxconn. Quando uma empresa de sei lá quantos trilhões se interessa pela tua ideia, e aí ele vende essa ideia por me coloca 10 milhões aqui para eu continuar o desenvolvimento, e aí você desenvolve alguma coisa, depois de seis meses ela coloca mais 20, é outro jogo. E aí a universidade não tem nada a ver com isso, zero. Atrapalha, e a FAPESP também atrapalha, porque são órgãos muito regulados, a gente demora para dar dinheiro, a gente tem uma cabeça burocrática diferente, bate em outro metrônomo. Então, acho que tem que saber quando convidar a universidade, o que a universidade vai fazer, é difícil cobrar a universidade, a universidade trabalha com pós-graduando, que é um horror, eles vão embora. Esse Marlon mesmo enlouqueceu, não falei essa parte da história para vocês. Então, ele está agora em São Carlos tocando num conjunto lá de rock, não está mais fazendo absolutamente nada do que ele foi preparado para fazer. Então, é isso que vocês têm, a gente tem, a natureza humana é diversa. Não dá para a gente calcar confiabilidade e entrega num ambiente de pós-graduação onde a gente forma a gente, a gente faz pesquisa para formar a gente, não é o contrário, sabe? A ideia do sistema de pós é que as pessoas sejam formadas com a pesquisa como sendo um instrumento para formá-las. Elas não estão lá para fazer pesquisa, elas estão lá para serem formadas. Então, devia ter essa separação entre pesquisador, formador, e eu vejo muito isso também andando até como a entrada das universidades privadas aí na jogada. Essa turma está para formar gente e está tudo bem. É bom formar gente. Quanto mais gente, mais bem formada é legal. Ah, um país de doutores, não sei o que, não sei o que. Não me importa nada, não sou a favor de ter quanto mais doutor, melhor. Mas, olha, muito melhor ter mais doutor do que ter mais analfabeto. Então, deixa formar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada. Isso é mão de obra interessante para depois entrar num sistema de capacitação, qualificação, e aí alguns especificamente vão trabalhar com isso, que precisa ter aquele DNA que você falou. Você precisa ter o teu thick skin. Estava na busca de um diretor para a NSF, National Science Foundation dos Estados Unidos. A busca, a primeira linha da busca era assim, thick skin, pele grossa. Então, quem vai entrar nisso tem que ter pele grossa, não dá para se tocar com coisas pequenas que acontecem. E são poucos. Então, e essa turma a gente não forma, você vem de geração espontânea. A gente precisa aprender a pegar esse povo, porque esse povo vai levar essas outras coisas para frente. E aí eu acho que a universidade é quase uma ferramenta desse sistema e tem pouco preparo, tem se preparado para isso, mas não está preparado. Mais alguém? Por favor. Boa tarde a todos. Já é boa tarde. Meu nome é Miriam. Eu sou fiscal sanitária de um município do interior de Minas Gerais. E o que eu queria mesmo falar é que a gente está falando de inovação. Eu sou do setor de regulação. Então, eu estou lá embaixo. Sou uma fiscal sanitária, sou enfermeira. Vim com minhas amigas de Três Marias. E queria dizer que quando a gente fala em inovação, eu queria até mesmo agradecer aos gestores da nossa cidade e dizer que isso é inovação. Quando a gente inova e traz um setor tão pequeno, nós somos uma vigilância sanitária pequena, e a gente veio aqui ver de perto isso. Curiosamente, eu dei uma olhada na lista, acho que a gente é a única vigilância sanitária municipal que está aqui hoje. E eu queria, assim, colocar para as pessoas da Anvisa aqui que estendesse essas inovações, incentivasse que os gestores trouxessem a gente para mais perto. porque a gente fica lá na ponta, mas toda essa regulação que a gente precisa aprender e ter acesso e usar como regulação lá na ponta, a gente precisa estar perto disso. E, às vezes, a gente fica muito distante. Então, eu só queria mesmo manifestar, dizer que a gente está muito satisfeito de estar aqui, de estar perto de pessoas tão inteligentes, que estão próximas da tecnologia, e falar que isso também é inovação para o futuro. Obrigada. Só queria pegar a sua fala e dizer que inovação não tem nada a ver com o uso de tecnologia. Então, tem a ver com processos que você, com certeza, já implementou onde você estava e que deram certo e que as pessoas estão usando. E que, muito provavelmente, você tem muito mais a ensinar para a gente do que o Google tem a ensinar. Então, tem a ver com pescar em outras curvas de rio, tem a ver com olhar para fora, tem a ver com tudo o que você está falando. Então, a sua fala, acho que ela coroa tudo o que a gente está dizendo, porque tira o foco do Vale do Silício. Não é importante o Vale do Silício como base da história toda. É muito mais importante o que é de uso, que é o que você está falando. Como é que você resolveu o seu problema lá? E aí, isso é inovação aberta. Como é que você fala para esse cara daqui e ele espalha isso para as outras vigilâncias municipais? Isso é uma economia de gente, de dinheiro, de melhoria de saúde, de todos os tipos que a gente quase não tem ideia. A gente passa... Isso é bobagem. Imagina, você, em vez de ter duas equipes para ir em um lugar a cada mês, você pega uma equipe e vai em dois lugares em 15 dias. Qualquer coisa que na sua cabeça tenha feito sentido e que parece que é uma bobagem, eu acho que é desmistificar. Por isso que eu trouxe aquelas criancinhas fazendo coisa para escapar da ilha. Coisa com a mão, coisa analógica. Primeiro, é muito mais legal. A gente entende, quando você pega um papel, corta, cola, desenha, as crianças da gente fazendo isso, a gente acha o máximo. E, segundo, é muito mais efetivo. A gente, de verdade, se acopla a isso. Então, acho que o que você falou é perfeito e é assim, é espalhar exatamente o que você está fazendo, que chama inovação aberta, dentro do governo. A gente tenta fazer muito isso em todas as esferas. É muito difícil, porque as pessoas, primeiro, têm uma dificuldade, vocês não tiveram de se identificar como eu pertenço. Assim, é para mim que está sendo falado. Não é MIT, NASA, Lua. Isso tudo que eu falei, de verdade, isso é tudo bobagem para vocês prestarem atenção. O mais importante é o que você acabou de falar. é assim, o que você fez mesmo. Então, trazer a sua experiência. E aí, essas oficinas de experiências, trazer a experiência e falar para os outros, é super rico. Então, de verdade, parabéns para você. Eu só queria acrescentar, primeiro, parabenizar. Eu acho que se vocês saírem lá do município de vocês para virem aqui, é um grande prestígio para a gente ter vocês aqui. E só também ressaltar a importância que o planejamento estratégico tem nesse sentido. porque, uma vez que a Anvisa publica os seus oito objetivos estratégicos, quer queira que não, ela acaba influenciando estados e municípios a seguirem o mesmo caminho. Então, esse planejamento estratégico foi feito com muito cuidado, pensando nessas questões, nas macro-tendências, no que o pessoal lá de fora, os atores internacionais estão tendo como visão do futuro também. Então, a gente captou isso e trouxe isso para o plano estratégico. Então, a gente espera que esse plano também seja indutor dentro dos estados e municípios para que eles possam usar como base e fazer o desdobramento dentro da sua própria estratégia municipal, sua estratégia estadual, para que realmente isso sejam objetivos que a vigilância sanitária como um todo vai seguir. a Anvisa como nível federal. E aí, só ressaltando que a gente tem um projeto, tem um projeto de OKR que a gente está também divulgando para vários estados, alguns estados já fizeram esse movimento de adotar essa gestão por OKR, que é uma coisa que a Anvisa está em referência no governo federal. Aí, ressaltando também o apoio da SNVS, que está sempre com a gente fazendo esse desdobramento e que a gente também se coloque à disposição, caso vocês queiram, da gente fazer o treinamento com vocês, vocês usarem isso no município de vocês e divulgar, porque eu acho que essa gestão por resultado que a Anvisa está conseguindo com a estratégia de OKR tem sido muito boa e é nossa intenção mesmo fazer essa divulgação para o estado e município. Professor, gostaria de tecer um comentário final para encerrarmos essa manhã tão proveitosa? Eu só quero agradecer, quero dizer de novo que é um prazer estar aqui, que é uma delícia. A conversa foi quando eu fui sondado por vocês e vocês não falaram quem era o agente governamental importante que vocês estavam assessorando. E aí eu falei, vou sair daqui, vou falar, vai ser um inferno, a agenda está uma loucura, tenho cirurgia, aliás, eu tenho que sair daqui, tenho dois pacientes, depois depois... Não sei. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, você não pergunta quem é o agente estratégico? Aí vocês falaram, eu falei, vou. Porque eu acho que é fundamental, acho que, além da admiração toda e a resistência que vocês tiveram em tempos importantes no Brasil, só isso já vale tudo. Mas, assim, a seriedade, a vontade de modernização, isso é um barato, a gente não vê isso sendo feito. Isso que você está fazendo, esses caras estão fazendo aqui, você faz parte disso tudo, a nível federal, onde a porrada vem, assim, demite todo mundo. Não é simples. Então, é muito interessante, é muito gostoso, a participação foi muito prazerosa, conta de verdade comigo, acho que a gente tem várias interações a serem feitas, FAPESP, UNIFESP, aí vai, mas ver as pessoas e estar ao vivo aqui faz a diferença total, dá para a gente grudar em cada um de vocês e vocês vão lembrar, eu vou lembrar de vocês também para o futuro. Então, muito obrigado. Agradecemos o professor doutor Paulo, a coordenadora Vanessa pela condição dos trabalhos, a plateia pelo silêncio e atenção prestadas e agora faremos o intervalo para o almoço. Nós voltamos às 14 horas, às 14 horas com a nossa próxima palestra. Bom almoço a todos.